Olá pessoal, meus treinbão, como é que você está gente? Tudo bem com vocês aí? Que tal? Beleza? Olha eu aqui para mais uma receita do canal pessoal, uma receita doce, de pãozinho doce recheado de creme, um creme feito de leite condensado que é uma delícia eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, pessoal eu fiz essa receita e foi o maior sucesso eu tenho certeza que vocês também vão gostar vamos lá então para mais essa receita aqui do canal bora lá gente, para a receita para começar pessoal, isso aqui é um copo americano do grande, tá? ó, essa é a minha receita um copo de açúcar dois sachezinhos de fermento desse aqui, granulado ou então duas colheres, ó uma duas antes de você colocar os líquidos, dá uma misturadinha assim, ó fermento não empelotar, entendeu? agora pessoal, ó, quatro ovos inteiro vamos pegar o mesmo copo pessoal, nós vamos colocar, ó um de água, mas também faltando um dedo assim, ó e um de leite, ó, pessoal, morno, viu? leite morno, água morna, leite pode pôr assim, ó, bem cheinho, tá? de leite agora vem o óleo um copo de óleo a quantidade eu vou deixar na descrição do vídeo ó um copo de óleo não esqueçam do sal pessoal, é o sal ele melhora o sabor, né? ó sal agora nós vamos mexer isso aqui pessoal nós vamos mexer e deixar isso aqui descansar é, de cinco a dez minutinhos tem que descansar um pouquinho, tá? então vamos deixar descansar e já voltando bora, bora, bora lá aí pessoal, ó dez minutinhos depois o que a gente vai fazer? nós vamos colocar a farinha até o ponto eu guardo essa farinha aqui, ó usa o que você quiser mas é salga, é como é que fala? rosca, pãozinho, é bom usar uma farinha boa, tá pessoal? ó, vou despejar aqui um quilo aí depois a gente vai despejando essa aqui aos poucos, tá gente? mudei de lugar aqui pra ficar melhor a mesa mais a mesa mais baixinha depois eu vou jogar essa massa nessa mesa, tá pessoal? já limpei a mesa higienizei a mesa ó agora nós vamos colocando a outra farinha aos poucos até dar o ponto pessoal, não pode ficar uma massa dura, viu? talvez sua rosca fique dura pisoada é massa dura ó isso aqui, você pode fazer com essa massa aqui eu faço rosca, tá pessoal? minhas rosquinhas eu faço com essa massa aqui só que hoje nós vamos fazer um pãozinho doce recheado é a mesma massa da rosca pessoal, é no meu canal aí, ó vai descendo pra baixo e subindo aí pra cima vocês vão ver a receita de uma rosquinha aí, ó maravilhosa que eu gravei que eu postei ó nós vamos colocando aos poucos até dar o ponto ó chegar no ponto aqui, pessoal eu volto com vocês pessoal, do jeito que ela está aqui, ó você vai tirando aqui tudo da beiradinha assim, ó e vai passar pra mesa aqui agora, tá? a mesa tá limpinha já limpei você vai pegar isso aqui agora você joga farinha, ó então, olha ó, vai passar ela pra cá e essa massa que fica aqui na bacia aqui tem que tirar tudo, ó você passar a mão assim, ó sai tudo agora nós vamos trabalhar com ela aqui nessa mesa você pode terminar de amassar com óleo ou então com farinha eu vou amassar quando ela estiver no ponto aqui eu mostro pra vocês prontinho, pessoal agora na mesma bacia nós vamos levar essa massa pra crescer deixa eu mostrar pra vocês primeiro como que ficou ó olha só que massa maravilhosa ó vamos fazer isso aqui agora, ó ó ó, com o olhinho por cima ah quero mostrar pra vocês que a massa não pode ficar dura mostrar pra vocês, ó fica bem molinha, tá, pessoal? molinha, ó não gruda nas mãos mas tá bem molinha bem mocinha aí você vem com um pouquinho de óleo passa por cima pra massa não ressecar nós vamos levar essa aqui essa, cobrir ela aqui, pessoal com um saquinho plástico e um pano de prato deixa ela ali no sol não precisa ser no sol, não se tiver calor pra ela poder crescer um pouquinho ela não precisa dobrar de volume, tá, pessoal? não precisa ela vai crescer pra uns 20 minutos ali só ó, que ela cresceu um pouco aqui eu mostro pra vocês do jeito que é ó a massa, ó macinha massa molinha então vamos levar essa massa pra dar uma descansada de 20 a 30 minutos bora fazer o creme, pessoal? ó em uma panela peguei essa panelinha aqui meia colher de manteiga duas gemas eu tô colocando gemas de ovo caipira porque é mais amarelinho uma caixinha de leite condensado ou latinha leite condensado de sua preferência desde que não seja soro de leite, tá, pessoal? não pode ser soro não vai estragar a sua receita aquele soro lá não é bom não só tem soro e açúcar muito ruim essa espátula aqui rapa não deixa nadinho dentro da caixinha rapa muito bem aqui eu vou colocar coco você coloca a quantidade que você quiser coloquei mais ou menos duas colheres duas colheres cheias de coco ralado e aqui no leite, ó meio copo de leite vou colocar duas colheres de maisena amido de milho nós vamos dissolver isso aqui ah, pessoal esse sabor de baunilha, tá? aí você coloca aqui pra pôr dez gotas de baunilha, tá? dez gotinhas de baunilha ou então se você não tiver baunilha põe rastro de laranja eu tô sem baunilha aqui minha baunilha acabou fui olhar, ela acabou vou colocar rastro de laranja ó põe mistura eu vou colocar rastro de laranja, tá? então é isso aí eu vou raspar a laranja aqui eu vou levar pro fogo e já volto mostrando pra vocês como ficou esse creme pessoal, como... é, já tá bom já tá cozido como vai rechear os pãozinhos não pode ser molinho não, tá? ó tem que ficar mais durinho assim, ó viu? desse jeito que tem que ficar o ponto, ó do creme tá? pra ficar muito molinho ele vai vazar de dentro do pãozinho ó já está pronto, tá bom? vamos deixar esfriar pra gente poder rechear os... então o cheiro pra gente poder rechear os pãozinhos bora lá, pessoal olha só aqui, ó olha que massa, pessoal maravilhosa gente, ó esse ponto plástico vim pra cima gente, Deus que massa ela cresceu um pouco a mais tinha que crescer as destampas mas ela cresceu muito rápido o que nós vamos fazer, meu povo? jogar um pouquinho de farinha aqui ó, a balancinha, ó pesa, ó nós vamos pesar, pessoal 50 gramas tá? ó deu 52 gramas ó 50 gramas vou pegar isso aqui e fazer uma pra vocês verem você vai pegar a massa vai fazer isso aqui vai abrir pesa direitinho, tá, pessoal? 50 gramas 51 gramas não tem problema passar uma grama, não ó fez isso aqui você vem aqui, ó com um pouquinho do creme com coco puxa aqui um pouquinho ó dá pra vocês entenderem? ó e faz isso aqui dá uma fechadinha aqui essa parte aqui vai ficar por baixo na forma untei a forma com óleo tá? apenas óleo nós vamos arrumar eles aqui, ó depois a gente vai enfeitar eles por cima, tá? vou fazer mais um deixa o creme esfriar, tá, pessoal? 49 50 faz um cordãozinho muito fácil, pessoal é rapidinho, sabia? rapidinho a gente faz esses pãozinhos pão doce pega um pouquinho aqui estica cobre ele ó enrola aqui no fundinho você dá uma fechadinha assim, ó pra não vazar, tá? ó e colocar na forma beleza, pessoal? deu pra vocês entenderem? então vou fazer com todos aqui e volto já volto, tá? pessoal essa receita costuma dar 50 pãezinhos tá? olha só que bonitinho vamos levar eles pra crescer? meus amigos olha só já cresceu o que nós vamos fazer? tá vendo isso aqui? o creminho coloquei no saquinho você vai fazer um buraquinho com a tesoura ó cortar nós vamos fazer isso aqui, ó em cima deles, ó mais grossinho em cima de cada um, ó isso aqui é pra enfeitar vamos fazer isso aqui pra levar pra assar olha só que lindo que tá ficando, pessoal é isso aí, pessoal vamos fazer com todos aqui e já voltamos pessoal, olha só que lindo que ficaram, pessoal o que nós vamos fazer aqui agora? eu gosto de fazer aqui, ó uma caldinha eu gosto de passar assim neles assim pra deixar eles bem molhadinhos, ó primeiro eu gosto de passar essa caldinha neles a caldinha de açúcar, pessoal facinho de fazer mais ralinha assim, ó só pra dar uma molhadinha nossa, olha o tanto que eles cresceram, pessoal e o tempo aqui tá frio se você colocar o leite morno na água morna cresce rapidinho é um segredinho que, né é uma dica que resolve cresce rapidinho olha só aqui eles vão ficar bem molhadinho e fofíssimos pessoal, se você estiver gostando da dessa receita não esqueça de inscrever no canal inscreve aí, meu povo inscreve, deixa o joinha comenta, vocês tem que comentar pro YouTube recomendar meus vídeos e pra mim trazer mais e mais receita pra vocês depois aqui, ó leite condensado, ó você vem aqui com leite condensado, ó e passa por riba tá vendo? olha só depois que você passar por cima de tudo você vem com isso aqui, ó coco tá? você joga o coco ralado por cima, ó só pra dar uma enfeitadinha mesmo olha só que lindo, pessoal vou fazer isso aqui para o vídeo não ficar longo eu vou fazer isso aqui com todos, tá? estamos de volta já já olha só, pessoal que lindos, ó pessoal, imagina quanto isso aqui tá gostoso, hein? vocês estão com água na boca, né? vamos comer um? ih, meus amigos chegou a melhor hora vamos pegar um aqui, né? pra gente comer ó quanto ficou bonito, ó olha, pessoal fofíssimo, ó tá com água na boca, né? tenho certeza ó, vamos abrir um aqui pra ver olha só, pessoal fofura pessoal, se vocês estão gostando da receita, pessoal não esquece de escrever de compartilhar com seus amigos se você usa receita que não tá compartilha porque é uma receita fácil de fazer e deliciosa olha a fofura olha a fofura que delícia pessoal, aí o tempo tá meio frio, tá? nem calor, tá? e foi desse jeito aqui, ó rapidinho, cresceu hum passar vontade de você ó hum uma delícia cheirosa muito bom muito bom, muito bom, muito bom muito bom então é isso, pessoal eu conto com vocês, tá? não esqueça de escrever deixar o joinha compartilhar, tá bom? espero que tenham gostado da receita conto com todos vocês hum não quer desligar, não não quer que eu vá embora, não não esqueça deいや Obrigado.